As famílias brasileiras ficaram menos inclinadas a irem às compras na passagem de fevereiro para março, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, divulgada hoje. O índice de intenção de consumo das famílias secuou 3,8% no período. Na comparação com o mesmo mês de 2011, houve um aumento na propensão a consumir de 0,9%, puxado pelo otimismo em relação ao mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto